Mais um plantão da TV Alviverde com batata! Bom dia rapaziada, começando mais um plantão da TV Alviverde, tô aqui de novo. É... vídeo postado ontem, né, na correria aí na madrugada. E hoje, né, já acordei aqui faz um tempinho e pela manhã todo mundo se perguntava, né, será que a diretoria do Palmeiras vai se pronunciar? Vai falar alguma coisa? Demorou um pouquinho, né, agora são quase 11 horas da manhã e a diretoria acabou de postar aí nas suas redes um comunicado, né? Um comunicado curto, que não fala muita coisa. Vou colocar aí na tela pra gente ver. O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o departamento de futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde, né? É... igual o caso do Ramires, né? No caso, o Ramires foi homem, teve caráter e dignidade de pedir a rescisão, né? Entrar num consenso ali e falar, eu vou embora, né? Errei. Agora vamos ver se o Lucas Lima vai ter essa mesma postura do Ramires, né? Vamos ver até quando vai esse afastamento, né? Tomara que não seja um afastamento apenas pra torcida esquecer, né? E depois ele voltar. Acho difícil, acho difícil porque a torcida do Palmeiras já não tava querendo o Lucas Lima, né, um tempo. E ele fez isso aí sabendo, né, dos riscos, do momento que a gente vive. Então, agora dificilmente, acho que o Lucas Lima permanece no Palmeiras por muito tempo, né? Vamos ver o próximo capítulo dessa história aí, né, rapaziada? Lembrando que hoje à noite tem live, né, aqui na TV Alviverde. Espero que vocês estejam gostando aí do Plantão TV Alviverde. Eu tô ainda aprendendo, né, a falar com a câmera, que é diferente, né? Quando você tá em live, é uma coisa. Agora você falar com uma câmera é mais complicado, né? Tô pedindo dicas aí pro meu professor Donati, né? Que tem muita desvoltura em frente às câmeras. Então, espero aí que vocês comentem o que vocês estão achando aí do Plantão TV Alviverde. E, a qualquer momento, estamos de volta aí, rapaziada, né? Espero que com a notícia do Lucas Lima fora do Palmeiras, sem ter que pagar nada pra ele, né? Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tamo junto, hein? À noite tem live, hein, rapaziada? Quero vocês aqui, 8 horas, hein? 8 horas aqui na TV Alviverde. Deixa o like. Abraço. Fora Lucas Lima. Hashtag Fora Lucas Lima. Hashtag Fica Batata. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Mais um Plantão da TV Alviverde com Batata.